O vinho do Porto é um vinho fortificado com aguardente vitícola de 77% de volume. Em termos de doçura, o vinho do Porto pode ser muito doce, doce, meio seco, seco ou extra seco. A doçura do vinho constitui uma opção condicionada pelo momento da interrupção da fermentação. A opção da combinação gastronómica varia consoante o gosto e o tipo de vinho do Porto que queremos degustar. Para o início de uma refeição ou num qualquer momento descontraído com amigos, experimente um Porto Branco com amêndoas torradas, por exemplo. E se quiser arriscar, por que não com uma pizza? Um Porto Branco com água tónica será igualmente um excelente cocktail, o famoso Porto Tónico. E já agora, por que não um Porto Rosé? Em copo long drink, congelo a acompanhar. As frutas e os aromáticos a acrescentar e muitos outros cocktails serão resultado da sua imaginação. No caso dos Porto Ruby, dos Reserva e até dos LBV, chocolates e bombons do chocolate serão sempre um casamento fiável. E se decidir combinar chocolate com frutos silvestres, vai correr bem, certamente. Os Porto Tónico mais ricos e complexos, um colheita ou mesmo os 10, 20, 30 ou 40 anos, vão bem com doces que tenham frutos secos, por exemplo. Mas também congelados e até mesmo com leite creme. Se quiser arriscar algo mais, experimente um bom Townie com foie gras. Os Porto Vintage ficam ainda mais golosos, com queijos intensos e queijos azuis. Claro, um Stilton, por que não? Figos e frutos secos terão ainda boa companhia. Ah, por falar em companhia, qualquer vinho do Porto, independentemente da família, categoria ou formato, é ótimo por si só. Por isso, não arranje desculpas nem procure demasiados pretextos para abrir um Porto. Afinal, é só o mais famoso dos vinhos fortificados do mundo. Bom proveito!